O que parou? Parou porquê? Vi o radar quando mais ninguém o vê O que parou? Ninguém te vê E há trezentos e a polícia descobriu Num lindo dia quando comprei o meu carro Entusiasmei-me, ia sempre acelerar Não ia só, ia bem acompanhado Estas meninas iam sempre a cantar E há trezentos, ia com o pé fundo Quando dei por ela vi um radar no segundo Tirei o pé para tentar abrandar A polícia veio atrás E eu tive que parar O que parou? Parou porquê? Vi o radar quando mais ninguém o vê O que parou? Ninguém te vê E há trezentos e a polícia descobriu O que parou? Parou porquê? Vi o radar, pá! Quando mais ninguém o vê O que parou? Ninguém te vê E há trezentos e a polícia descobriu Eu de seguida tive que abrandar o carro E as meninas estavam sempre a reclamar Ai, oh Ricardo, nós dizemos Tem cuidado Diziam elas sempre, sempre sem parar O senhor agente veio para falar comigo Sobre este erro que eu tinha cometido Por um momento ele se apaixonou De tanto que olhou para elas Nem a multa, nem a multa me passou O que parou? Parou porquê? Vi o radar quando mais ninguém o vê O que parou? Ninguém te viu E há trezentos e a polícia descobriu O que parou? Parou porquê? Vi o radar quando mais ninguém o vê O que parou? Ninguém te viu E há trezentos e a polícia descobriu O que parou? Ninguém te viu Obrigado.